Oi, suas lindas, tudo bem meninas com vocês? Bom, esse é o primeiro vídeo de resenha aqui no canal e eu vim fazer o resenha desse umedecido aqui da Pompom Tenho vários outros pra testar E também, meninas, é... Quando eu voltar pra casa, né, que eu ainda tô aqui em Petrolina eu vou fazer um vídeo mostrando os acabados da Alice, né? Do primeiro ao terceiro mês dela, né? Que ela usou, quantos pacotes pra o abelhante umedecido Então, eu vou começar por esse cara que eu tô usando aqui, né? Resolvi gravar pra soltar a resenha desse lenço umedecido aqui pra vocês E eu vou mostrar o que eu achei, o que eu não achei, se eu gostei, se eu não gostei dele Então é isso, a Alice tá ali dormindo, né, lá no quarto Eu tô aqui na área da casa da minha sogra Que aqui é ótimo pra gravar, a qualidade do vídeo dá Maravilhosa! Se você quiser saber o que eu acho desse lenço umedecido é só ficar aí e continuar assistindo o vídeo até o final Vamos lá! Então, suas lindas, eu tô usando esse lenço umedecido aqui da Pompom, né? Que é toalhinhas umedecidas, na verdade, de camomila E ela contém 50 toalhas umedecidas, né? De 20 cm por 15 cm Eu gostei bastante Vou bem confessar pra vocês que eu gosto desse tipo de toalha umedecida Ele tem um tamanho bom, limpa super bem a sujeira, né, quando a Alice faz o cocô, o xixi E ele tem um tamanho, ó, bem grande É do tamanho da embalagem Ele é fininho assim, meninas, mas ele não atravessa, né, a sujeira do cocô, não atravessa pro outro lado E ele tem uma umidade muito boa Ele não é aquele lenço, né, toalha umedecida muito úmida Que chega a pingar, ó, ele tem uma umidade boa Ele limpa muito bem o bubuzinho dela Fora que a fragrância é muito, muito boa O cheirinho de camomila é muito bom Fora que camomila, né, acalma a pele e tudo mais Outra coisa que eu gostei bastante desse lenço umedecido, meninas É, ó, é que quando você vai tirar da embalagem, ele não rasga, tá Ele não rasga de jeito nenhum Tô esforçando aqui, ele não rasga Ele estica desse lado aqui, ó Gente, gravar com a mão só não dá muito certo, mas eu tô tentando, tá Ele estica nesse sentido aqui, ó Mas não rasga Então, é um lenço umedecido bem resistente Porque tem lenços umedecidos, né Na verdade, toalhas umedecidas Que aqui a gente tá falando de uma toalhinha umedecida Que quando você vai tirando da embalagem, no instante se rasga Uma coisa que eu gosto também desse lenço umedecido da Pompom, né É que na hora que eu vou passar Pra remover o cocôzinho da Alicia no bumbum dela Ele desliza muito bem Porque ele é muito macio, assim, na hora de passar na pelezinha da Alicia Porque tem alguns lenços umedecidos Que eu vou falar mais pra frente pra vocês Que quando eu vou passar no bumbum dela Aí fica um aspecto rígido, sabe Eu detesto E esse não Na hora que você vai passando, é tipo assim Tá passando, ó, tá deslizando, sabe Então eu gosto dessa sensação de deslizamento É tanto que eu tô com a minha mão bem lisinha Só por tá pegando no lenço Tá muito macia Ela deixa uma textura bem macia, né Esse lenço umedecido Meninas, é isso Eu não tenho muito mais pra falar sobre esse lenço umedecido Não tenho pontos negativos, só pontos positivos Ele tem um cheirinho ok Que é um cheirinho de camomila Bem suave Você quase não sente a fragrância, assim, forte Que é um cheiro muito suave mesmo Como vocês veem aí, ó, não contém álcool É lítico, né É camomila Camomila é bom pra pele Acalma, né Não irrita a pele Se vocês já usaram essa marca aqui, né Dessa linha camomila Me falem aí Me digam o que vocês acharam Porque eu simplesmente amei É tanto que eu usei até o final Só tem, acho que, dois Duas toalhinhas aqui E essa aqui que eu não vou colocar mais, né Porque eu já utilizei Vou jogar fora E eu, tá super aprovado Eu gostei bastante E indico pra vocês Então é isso Meninas Se vocês gostaram desse vídeo E se gostam desse tipo de vídeo de resenha Deixa aí escrito, né Abaixo nas informações Nos comentários Pra que eu possa vir trazer mais vídeos assim Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Curtam o vídeo E clica aí no sino de notificações Um cheiro, suas lindas E até o próximo vídeo Tchau Tchau